Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo onde eu vou ser comissária de bordo por um dia no Roblox Isso mesmo, gente, o Kaan e o Jean que me mostraram esse jogo aqui e eu tô muito viciada Então, eu já vou colocar aqui a minha roupinha de comissária, gente, vou colocar a minha mala E o meu chapéuzinho aqui, ó Ai, gente, que bonitinha! E bom, vou mostrar tudo pra vocês que nós vamos ter um voo hoje Então eu vou criar aqui no Natasha Panda Airline Ai, gente, que chique Eu já tenho vários aviões aqui, mas o que a gente vai voar hoje é esse roxinho aqui de 30 pessoas Porque até se vai muita pessoa, eu não consigo dar conta Então vamos nesse aqui mesmo e a gente pode ganhar até 750 dinheirinho do jogo, gente Conforme você ganha, você pode comprar outros aviões E vamos ver pra onde vamos Eu não tenho Los Angeles ainda, então temos Seattle e Nova York Eu acho que vamos pra Nova York E aqui nós temos os nossos... Como é que é o nome? Nossas comidinhas que nós vamos dar pros passageiros E vamos lá, então, gente Gente, esse avião não tem primeira classe, então é só econômica mesmo E nós temos pilotos iniciantes Olha que legal! Qual é a chance disso dar errado? Total! Porque, gente, esse voo vai ser apocalíptico Isso porque, olha só, eu comprei um passe aqui do jogo Que a gente pode ter uma emergência de propósito E aqui tem várias Mas é que eu tô muito curiosa pra ver É o pouso na água Porque vai ter as boias, tudo Então vai ser um voo bem apocalíptico Então bora lá procurar o nosso portão Calma aí, deixa eu ver pra onde que é É pra cá? É pra cá, eu acho, né? É Então bora lá, gente Nossa, eu tô muito ansiosa E comenta aí já se vocês já viajaram de avião Se vocês têm medo, se vocês não têm Eu tenho um pouco de medo Mas você viaja, então eu tenho que perder meu medo E lá vem os pilotos Vamos lá aqui, ó Nova York E a gente vai embarcar aqui, então Eu vou entrar ali pra abrir a porta já pros pilotos Olha só o avião, gente, que bonitinho Ele é todo roxo E olha só, as malas já estão entrando ali É muito bonitinho, galera Tá, deixa eu abrir aqui a porta pra eles entrarem, né? Podem vir Pilotos Eu sei que vocês não vão dirigir certo Então eu já sei o nosso futuro Ok Deixa eu fechar aqui pra eles se sentirem à vontade E daqui a pouco já vai começar a embarcar o pessoal Então eu vou ter que cuidar deles aqui Então, bora lá Olha só, gente O pessoal tá entrando aqui Olha só que bonitinhos Gente, todos muito sorridentes E felizes Olha a calça dessa menina aqui, gente Que chique Nossa, tá vindo um lá que parece eu entrando no avião Gente, esse aqui, ó A cara dele de assustado Mano, esse aqui tá indo pra praia, é certeza Meu Deus Olha só, pessoal Chegando essa moça aqui que tá sem mala Ah, provavelmente ela despachou, né? Isso aqui toda de girassol E deixa eu entrar lá que eles já devem estar pedindo coisa pra eu fazer, né? Porque eu tenho que cuidar desse povo aqui Deixa eu ver Ah, não Tá todo mundo sentando por enquanto Todo mundo... Aqui, ó Esse aqui Moço, fecha o seu centro Você acha que vai voar como, hein? Gente, eu fico um pouco estressada aqui com esse povo Porque, né? Eles não sabem fazer os negócios Acho que já entrou todo mundo Deixa eu fechar aqui os armários Esse voo não vai lotado Estranhamente não vai lotado Eu já peguei alguns que foram lotados aqui Mas esse aqui tá bem vazio Então eu acho que vai ser de boa pra eu atender todo mundo Tá, deixa eu ver aqui se tem alguém precisando de mais alguma coisa Não Ok, deixa eu fechar aqui a porta, então Porque assim que eu fecho a porta O avião já vai pra decolar Eu vou pular o táxi aqui, né? Deixa eu sentar no meu banquinho Gente, olha só que legal Tá de noite, são 3h50 da manhã Então, bora lá Por favor, sente-se para decolar Deixa eu ver se tá todo mundo bonitinho Tá todo mundo bonitinho mesmo Deixa eu sentar Então vamos para decolar, gente Gente, já tamo aqui na pista, né? Porque eu pulei o táxi E olha só Eu vou mudar a câmera aqui Que dá pra ver ele decolando Olha isso Que legal Ai, meu Deus E lá vai a visão dos pilotos Gente, estamos decolando Ai, meu Deus E saiu do chão, gente Saiu do chão Nosso avião é bem roxo Roxo roxado Quem lembra do roxo roxado? Meu Deus Ok Gente, assim que ele já estiver lá no céu Eu já vou ter que começar a cuidar do pôr Assim que ele ficar mais reto, sabe? Oxi, do nada nuvem Do nada brotou uma nuvem ali Mas tudo bem Gente, tomara que eu tenha tempo pra cuidar deles, né? Pra servir e tudo Porque esse negócio do acidente Eu nunca testei Então eu tô tão curiosa quanto vocês Eu só espero que ele não vá direto, né? Ok, vamos lá Vamos servir a comida pro pessoal aqui, então Quer comer o quê, moço? Um pão Então pega o seu pão E você, moça Quer beber o quê? Vamos ver... Coca-Cola Gente, o povo nesse jogo aqui é viciado em Coca-Cola Vou falar pra você Todo mundo quer Coca-Cola Ninguém vai tomar uma água Uma coisa mais saudável Não Eu só quero saber de Coca De Donut Ó, isso aqui tem um Donut E você, quer comer o quê? Cookies Ok Dar os cookies E pra beber, o que você vai querer? Oh, Sprite Ó, não vi ninguém Quis uma bendita de uma água, galera Isso aqui, quer beber o quê? Água, moça Sprite também O moço aqui tá tão assustado Que eu acho que ele tá sem fome, gente Tá, você quer comer o quê, moça? Uma rosquinha Ok Deixa eu pegar a rosquinha aqui E vamos ver o que ela quer tomar, gente Não é fácil cuidar desse povo aqui, hein? É muita gente Sorte que o nosso voo não tá cheio Porque senão seria mais difícil ainda E você, quer beber alguma coisa? Café Toma o seu café Pra comer Gente Um pão Gente, eu não daria conta de fazer isso na vida real, não Aqui O moço tá com uma cara um pouco brava Eu tô um pouco assustada Eu tô aqui comendo uma coisa Nozes Tá, aqui nozes Moço, se prepara Fica de estômago forte Que daqui a pouco Daqui a pouco vai ter uma surpresinha nesse voo Mas eu não vou contar pra vocês, não, né? Ai, porque eu sou uma boa pessoa Coca-Cola Ok Deixa eu servir as bebidas primeiro Já que tá mais fácil Esse aqui que é um negócio de gengibre Pra comer Cookies Ok A gente já tá quase no final do avião, gente Ainda bem Que não tá fácil Esse aqui também Porque é cookies Ela viu o menino do lado pedir Ela quis igual Aquelas, né? Esse aqui que é um donut Eu não sei se é um donut isso, gente Mas tudo bem Pera Essa aeronave vai fazer um pouso forçado na água É agora, galera Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Colete salva-vidas Colete salva-vida, moço Minha nossa Minha nossa Colete salva-vida Colete salva-vida Ai, meu Deus, gente Gente, a outra tá com o bebê Eu tenho que dar a chupeta pro bebê Ai, meu Deus E agora? Tá todo mundo com colete salva-vida Ai, meu Deus Acho que tá E eu vou ficar sem colete salva-vida Moço O que é seu colete? Meu Deus, calma Deixa eu sentar Terreno Ai, meu Deus, gente O que vai acontecer agora? Gente, tô nervosa A gente tá descendo A gente tá descendo no meio do mar Galera Ai, meu Deus Tá Eu tenho que me preparar Porque eu vou ter que fazer o povo Sair com segurança, gente Acho que não vai dar ruim pra ninguém aqui não, né? Eu espero Ai, meu Deus Ok, estamos pousando Gente Meu Deus, que loucura Meu Deus Ok Ai, meu Deus Galera do céu O que que eu faço? Abre a porta Abre a porta Bora lá, galera Desce Abre todas as portas Tá Ai, gente, socorro Tem que abrir essa aqui também Tem lá no fundo Eu não lembro Galera, bora sair Aqui Evacua Evacua Ai, gente do céu Ai, eu tenho que evacuar todo mundo Sobra tudo pra mim nesse avião ainda Gente do céu Moço, evacua também Bora Ai, meu Deus Tá entrando água A gente tá entrando água no avião Misericórdia Ai, os pilotos Ai, os pilotos Evacuam, galera Então os pilotos vão ficar Gente, eu Ih, eu aqui Eu vou com os pilotos Gente, eu já entrei em chave Eu pensei Os pilotos vão ficar Nossa E o nosso aviãozinho Se afundou, galera Nossa E eu ainda ganhei 516 Skybug Vocês tem noção Que apesar de eu ter causado um acidente Gente, eu ainda ganhei 516 Skybugs Meu Deus Gente, olha só O aeroporto aqui Tá lotado de gente Meu Deus Mas eu quero fazer mais um voo com vocês Pra gente chegar até o nosso destino Então, bora lá pro próximo voo Gente, agora eu peguei um avião um pouco menor Olha, deixa eu mostrar pra vocês Tem bem pouquinho passageiro Só pra mostrar pra vocês Um voo completo Que não acabe no meio do mar, né? Então vamos lá pra decolagem Gente, esse avião é bem pequenininho mesmo E a gente vai pra Seattle agora E gente, tá chovendo E provavelmente vai ter turbulência Nessa decolagem Eu quero mostrar pra vocês Como é doida a turbulência desse jogo Então, bora lá Que já tá decolando Deixa eu colocar aqui Na vista dos pilotos, gente Esses são os pilotos iniciantes ainda Os mesmos do último voo Olha só isso aqui, gente É um avião tremendo todo Gente, na vida real Eu tenho muito medo disso Mas vamos lá Ainda bem que eu tô no Roblox Gente, olha isso Olha a asa ali É muito realístico Realístico não, né? Realista Ok, vamos lá Gente, ó Aqui em cima já abriu o tempo Já melhorou Já passou turbulência, né? Ainda bem que era só ali Na nossa decolagem E já já Eu vou ter que começar A dar comida pro povo Vamos ver se vai ser mais fácil Porque tem Se eu não me engano Tem 20 passageiros nesse avião Mas tá cheio Não tem nenhum lugar vazio Tá, vamos lá Vamos tentar ser rápida aqui Cookies Tome seu cookie Acho que eu vou dar comida Pra todo mundo primeiro Depois eu volto com a água Essa aqui quer nozes Ok Espera uma turbulência moderada Pelos próximos minutos Eita, gente Vai ter turbulência Eu achei que eu já estava livre Mas pelo visto não Eu acho que esse aqui é pão E eu vou servir a água depois É legal que vai dar ruim Eita que já começou, galera Eita que tá tremelicando Ok Mas eu continuo trabalhando, gente Afinal, eu estou aqui pra isso A menina quer um pão Ok E você quer comer Eita, gente Do céu Tá difícil, hein Um muffin E essa aqui quer Acho que é batata, né Batata E você Nozes Ok Aí a gente já volta aqui Pra dar as bebidas Eu vou dar as bebidas Bem no meio de uma turbulência Olha que legal, gente Gente, mas na vida real Eles falam de servir Geralmente Que eu saiba, né Mas ok Aqui eu sou Comissária vida louca Eu sirvo no meio da turbulência Água Finalmente Alguém que queira água Vou servir essa aqui também Ó, outra aqui que é água, gente O povo tá saudável nesse voo Fazer Ele quer Sprite E você Olha, gente Eles parecem irmãos Que beber Sprite Gente, como é que ele tá tomando Se eu nem servir nada pra ele Não faz sentido Tá Ah, é que eu tô dando sem querer A Sprite pra eles Ah, por isso, gente Calma aí Acho que faz sentido agora Coca-Cola Eu tô dando as coisas pro povo Que eles nem querem Calma aí, eu não tô com nada na mão Não tô com nada na mão Tá, esse aqui vai querer Sprite também Ô O povo recebe Sprite Tá, eu tenho que ter cuidado Pra eu não dar Sprite pra esse aqui, ó Tem que perguntar, gente Coca-Cola Tome a sua Coca-Cola Ai, só falta um Dois Ai, gente Esse voo aqui vai ser tranquilo Esse aqui quer um coisa de gengibre O único diferenciado do voo Que quer um suco de gengibre Sei lá o que que é isso aqui Mas é alguma coisa de gengibre, gente Eu não gosto de gengibre, não Água Ok Acho que serve todo mundo já, gente Aí, deu boa Agora a gente vai ter que recolher o lixo do pessoal Nossa, tá ficando de noite já Gente do céu Ó, vou contar até três e vai vir o lixo Um Dois Três Ai, gente Meu Deus Vamos lá Recolher o lixo Recolher o lixo Que lixo Lixo, lixo Me deu seu lixo Me deu seu lixo Que lixo, lixo Ó, esse aqui tá com o cara que tá viajando a negócio, gente Gente Ok Mais lixo Mais lixo Ai, meu Deus Agora tem que pedir pra eles coisarem as coisas Moça, aperta seu cinto Você não sabe que pode ter uma turbulência, não? Aperta seu cinto O que mais que esse aqui tem? A mesinha A bandeja Gente, que mais? Você tá deitado Volta pra posição vertical Você é o que eu sinto, moça Acho que deu Deu boa Agora nós já vamos pousar, gente Seattle Estamos chegando Dessa vez vamos pousar na pista do aeroporto E não No meio da água Será que vai ter turbulência? Eita, tá tendo raio, gente Tá chovendo aqui também Eita, vai pousar com turbulência Eita, gente Tá tremendo o negócio Tá tremendo pro lado e pro outro Olha só, gente Que bonitinha Ah, aqui é mais casa, né? Lá tinha mais prédios Vamos lá Estamos descendo Chegamos Tomara que dê tudo certo nesse pouso Deu certo? Acho que deu certo, hein, gente Ai, meu Deus Pousa logo, moça Olha o tanto de raio, gente Tanto de chuva Misericórdia Aê Chegamos em Seattle Em paz e segurança Dessa vez E agora vamos lá Pro desembarque, né, gente? Eu não mostrei o desembarque ainda pra vocês Então vamos lá Que a gente tem que desembarcar Esse polvo Esse polvo? Eu quero pular aqui Que ele... Senão ele fica assim Enrolando até lá A parte das malas, né? Aqui, o táxi Pulei Olha só que legal, gente O negócio que vem A passarela É muito bonitinho E as malas ali Daqui a pouco já começa a aparecer, gente Ai, é muito bonitinho esse jogo Olha lá, menininha Indo pegar a mala, gente É muito fofo esse jogo Enquanto isso, a passarela Vem aqui Eu não posso me esquecer De abrir a porta Eu não sei se ela vai se abrir sozinha Mas provavelmente não Deixa eu ficar preparada aqui Preparar Ah, que negócio tá chegando Aê, abrir Aí eu vou abrir pros pilotos Mas o polvo já tá saindo Porque o polvo é apressado Vocês têm conexão ou o quê? Obrigado, hein? Obrigado Deixa eu abrir os armários Porque tem um polvo que não sabe abrir Então eu vou ajudar eles Aqui Ó, gente, tem banheiro também Esqueci de mostrar pra vocês Tem banheiro Ganhei 305 dessa vez Porque era um voo menor, gente Mas deu tudo certo Chegamos Deixa eu pegar minha malinha também Vou pegar aqui Ó, o polvo já saiu todo mundo bonitinho Olha só todo mundo indo Que legal, gente Ai, eu amei Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Use o meu store code PANDA Quando for comprar Robux ou prêmio É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Seja no Instagram Arroba loja natachapanda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau